Atenção, agora nós temos as informações sobre o caso dos dois irmãos que foram mortos a tiros numa marina no litoral de São Paulo. Everton e Michael tinham ido lá, andar de moto aquática, como a gente falou aqui, e segundo a investigação, teria acontecido uma discussão entre eles e o dono da marina. O motivo da discussão ainda está sendo investigado. Com exclusividade, a mãe dos dois jovens conversou com a nossa equipe. E claro, está indignada, está revoltada, porque o suspeito Elias Félix se apresentou à polícia, foi ouvido e liberado. Reportagem completa com a entrevista para você. Um vídeo exclusivo mostra os irmãos andando de moto aquática horas antes de serem mortos. Para Everton e Michael Andrade, de 27 e 28 anos, era uma diversão habitual. Eles iam sempre com a família na marina do Félix. A mãe deles só não podia imaginar que aquela seria a última vez. Eles estavam muito radiantados, um sol, e era o passeio que eles mais gostavam, era andar de jet ski. Final de semana era o passeio que eles mais amavam. Everton e Michael foram mortos a tiros nessa marina, que fica à beira de um rio em Itanhaém, no litoral paulista. O local está trancado desde o dia do crime. O autor dos disparos é o dono da marina, Elias Félix, de 54 anos. Cinco dias depois do assassinato, ele se apresentou à polícia, mas como não tinha mandado de prisão autorizado, foi liberado. Fato que aumenta a dor e a revolta da mãe das vítimas. Eu quero que ele pague pelo que ele cometeu, porque ele tirou duas vidas. Tinha testemunha, tinha muita gente, tinha crianças. Lá era um lugar de lazer. Everton e Michael frequentavam a marina há pelo menos quatro anos. Andar de moto aquática era o lazer predileto dos irmãos. Naquele dia, eles que trabalhavam no comércio, estavam de folga. Segundo testemunhas, os rapazes tiveram uma discussão com o dono da marina, mas tudo seguiu normalmente. Os irmãos se divertiram na água. Depois, eles estavam guardando as motos aquáticas e se preparando para ir embora, quando foram surpreendidos pelo dono da marina. Michael foi atingido primeiro, na cabeça, a queima-roupa. Everton tentou defender o irmão e foi atingido na virilha. Tentou fugir pela água e levou mais tiros. O corpo dele foi encontrado horas depois, no fundo do rio. Eu só sei que quando ele deu o tiro no meu filho, o meu filho voltou e viu que ele estava morto. Só que aí ele voltou e correu de novo para a água. Nessa, ele já foi alvejado. Ele subiu em cima do deck para continuar alvejando o meu filho. Everton e Michael eram os mais velhos de uma família de quatro irmãos. Os dois deixam esposas. Michael tinha dois filhos. Uma menina de quatro anos e um menino que vai nascer em poucos meses. Uma mulher grávida que vai ter neném agora, acho que no começo do mês que vai entrar agora. Ele deixou a minha neta de quatro anos. E nunca mais eu vou ser feliz. Ele tirou a minha alegria de viver. Meu filho era muito intenso, os dois eram muito intenso, amoroso. É muita dor para uma mãe isso. Mas, olha, é o que vai acontecer, o que aconteceu. Foi lá, passou o tempo de flagrante, se apresentou, foi ouvido e vai responder em liberdade. A família tem que... Agora, o certo é o delegado fazer o seguinte. Não interessa se não tem antecedentes. Qual é a motivação? O que aconteceu ali? Por que matou duas pessoas e foi embora? Peça a prisão preventiva dele. Será que o juiz decreta? Eu acho que decreta, Renato. Então peça. Eu acho que decreta. Dois irmãos mortos. É, mas sabe como é que é, né? A lei é fraca. Vai falar que reagiu porque foi ameaçado e aí vai, né? A lei é muito fraca. O sujeito tira a vida do outro e não acontece nada. Como é que uma pessoa que matou outras duas está livre, leve e solta? Você admite isso? Você que não é parente. Você não fica indignado? Você não fica indignada? Você imagina a mãe deles? É revoltante, amigo. Tem mais um detalhe da nossa lei. Você é julgado, você é condenado e sai do fórum para responder o recurso em liberdade. É isso aí. Depois de matar alguém. É.